E aí galera do canal Zona de Duetas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Terry U, tem sido bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois bem galera, recentemente saiu informações sobre a nova invocação e as novas regras que entrarão em vigor no Yu-Gi-Oh! em Abril. A nova invocação se chamará Link Summon. E o design da carta é esse aí ó. Vou explicar pra vocês como funciona essa nova invocação detalhadamente, já que eu estive discutindo com os amigos, pois várias dúvidas foram surgindo e tudo estava meio confuso. Então eu vou tentar trazer pra vocês uma explicação da forma mais clara possível. Outro detalhe aí que talvez passou despercebido é o novo tipo de monstro que a nova coleção vai introduzir aí, o novo Yu-Gi-Oh! vai introduzir, que são os monstros do tipo Cyber. Então agora temos um tipo de monstro Cyber, ou seja, uma coisa assim que já poderia ter existido faz bastante tempo. Temos o Cyber Dragon, que é do tipo máquina. E agora vamos ter monstros aí com esse tipo específico. Eu achei bastante interessante esse novo tipo. E eu acabei errando aí, né galera? Eu falei que o Monstruais do protagonista seria do tipo Vento, né? Eu viajei bastante aí. Bem que eu pensei que combinava mais com Dark, né? Mas eu chutei assim bem alto, porque sempre surpreende, né? Essas novas cartas aí. E o tipo não teria nem como eu acertar, né? Foi um tipo totalmente novo, né? Ele vai ser do tipo Cyber, né? Pra promover o novo tipo de monstro aí. Então primeiro vamos analisar aí esse novo tipo de monstro. Vemos aí que a cor da carta é azul, com uma textura aí de octógonos. Vemos também que ele não possui level e também não tem defesa. Essas setas em volta da sua arte são chamadas de Link Makers. E marcam a direção em que esse monstro irá influenciar no campo. No exemplo, vemos aí que 3 Links acesos, então esse monstro vai ter Link 3. Você deve contar os Link Makers para saber quantos Links tem a carta. Ou você também pode ver a quantidade de Link Makers no lugar que seria a defesa. Primeiro então vamos aqui às regras desses monstros Link. Não podem ser mudados para a posição de defesa, nem pelo proprietário da carta e nem por efeito de outras cartas. Ou seja, ele vai sempre ficar em ataque. Cartas como Book of Moon não podem ser usadas nos monstros Link. Outro ponto interessante aí é sobre os linkeamentos desses monstros. Que quando eles estão nas zonas, aonde as setas estão apontando vai ter efeitos que vão influenciar dependendo dos monstros que estão sendo apontados ali. Seu efeito vai ocorrer de acordo com os monstros nas zonas com as setas. Então é um ponto aí bastante interessante. Monstros Link são tratados como mais de um material se for contar o número de Links que possuem. Ou seja, um monstro de Link 2 será considerado como dois materiais para invocação de um monstro Link. Calma aí que vocês já vão entender melhor sobre isso. Os monstros Link ficam no Extra Deck e podem ser invocados de duas maneiras diferentes. A primeira é enviando monstros no campo para o cemitério na mesma quantidade do Link dele. Ou seja, no exemplo aí do Decode Talker. A gente teria que enviar três monstros com efeito do campo para o cemitério, já que seu Link é três. A segunda maneira seria enviando um monstro Link 2 ou maior e um monstro qualquer de efeito. Assim daria a quantidade necessária, já que o Link 2 vai corresponder a dois monstros. Mais um monstro, então daria três. O Link dele é três. Então você conseguiria invocar ele aí. Agora vamos falar aí sobre as novas regras que estarão em vigor em abril. Para que vocês possam entender melhor aí como vai funcionar essa mecânica de Link Monsters aí. A zona Pendulo agora ficará nas duas extremidades da zona de Spell Trap. Essas zonas podem ser usadas tanto para monstros Pendulo como para Spell Trap. Mas se você possuir um monstro Pendulo nessa zona, você não vai poder colocar uma Spell Trap nela. Simplificando então, jogadores de Pendulo vão ter apenas três zonas para usar Spell Trap. Não que isso influencie tanto assim nos deck Pendulo, já que eles não costumam usar muita Spell Trap. Mas é uma mudança bem considerável aí, né? Eu realmente curti essa mudança, pois eu achava bem extravagante aquelas zonas de Pendulo saindo assim nas extremidades do campo. Eu achava muito exagerado. Então achei bem mais justo agora. E agora vou falar aí para vocês da mudança mais drástica de todas. Teremos uma zona única e específica para invocar monstros de extra deck. Que são essas zonas que vocês estão vendo aí que vão ser chamadas de zona de monstros extra. As antigas zonas de monstros serão chamadas de zonas de Mei Monsters. E monstros do extra deck, como Fusão, Syncric Seed e os Link Monsters, não poderão ser invocados ali de qualquer jeito como era antes. Então agora o primeiro jogador vai ter que invocar um monstro de extra deck em uma dessas duas zonas de monstros de extra. E se ele invocar nenhuma, a outra zona vai ser do oponente. Então você vai ter apenas uma aí, você tem que escolher uma das duas. O primeiro é invocar, escolhe qual que vai pegar. Aí vocês pensam assim, nossa, mas agora só vamos poder invocar um monstro de extra deck no campo? É aí que entram os efeitos dos monstros Link. Se você invocar um monstro Link na zona de monstro extra, para as zonas que as setas apontarem, ou seja, onde as setas lincarem, poderão ser invocados monstros do extra deck ali. Isso se for zona de monstro, é claro. Lembrando aí que se o monstro Link que você invocar apontar também para uma zona de monstro do oponente, ele terá direito a invocar monstros do extra deck ali. Ou seja, tem certos monstros Link que vão acabar sendo uma faca de dois gumes, né? Outro detalhe é que qualquer monstro de extra deck que estiver no cemitério e for renascido com o efeito de uma carta, como Call of the Runted, por exemplo, eles vão para a zona de main monsters. Então se for renascido aí do cemitério, eles não vão para a zona de extra, vão para a zona de main monsters. Então pense aí comigo, se renascermos um monstro Link do cemitério com uma carta como Call of the Runted, Monster Reborn, enfim. Esse monstro vai habilitar novas zonas Link, já que ele vai estar em outra localização ali. Ou seja, se ele tiver uns Link Makers para a direita e para a esquerda, ele vai habilitar essas duas zonas aí para invocar monstros do extra deck. Então o card game de Yu-Gi-Oh! vai ficar bastante parecido com o xadrez, pois teremos que pensar bastante onde vamos invocar os monstros, em que zona a gente vai colocar, né? Que isso vai influenciar bastante aí na jogabilidade. Em resumo então, vamos depender muito desses monstros Link para invocar monstros de extra deck, num nível assim competitivo. Ou seja, os metadecks com certeza vão estar usando monstros Link aí. A princípio isso parece deixar o jogo mais lento. Eu particularmente curti bastante essas novas regras, abriu um leque de possibilidades e estratégias novas para os jogadores. Eu estou realmente muito empolgado e eu fico triste em ver que uma parcela de jogadores acabam reclamando aí sem nem tentarem entender. Eu acho assim que nós fãs da franquia do card game deveríamos dar um tempo aí para ver essas mudanças e para ver o que elas podem trazer para a gente aí. Peço para que você deixe seu comentário aí, vamos discutir sobre essa nova invocação. Caso esteja alguma dúvida, pode perguntar aí que eu vou responder a vocês. E peço aí para que se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Você também pode estar me adicionando no Facebook caso eu queira discutir mais a fundo sobre o assunto. Então é isso aí meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho